Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Línea Morim e no vídeo de hoje é papo de cabelo, que eu sei que vocês adoram. Quem me acompanha aqui sabe que eu já postei aqui no canal minha experiência com o Botox da Probelly, o banho de verniz. Assim que eu cortei o cabelo bem curtinho, na época estava bem curto, eu queria algo que tirasse o volume, o frio do cabelo e aí eu pesquisando achei esse Botox. Eu fiquei muito surpresa com o preço e principalmente depois com a qualidade e o resultado. Recentemente eu fui notada pela marca e a Probelly me enviou uma caixa com os novos lançamentos dos Glóis Alisantes de Realinhamento Térmico. Então eu recebi essas duas novas linhas aqui, ó, nesse potão de quase um quilo, gente, de 950 gramas, né, muito produto e recebi também o shampoo deles anti-resíduo. E hoje eu vou estar testando com vocês no meu cabelo essa linha aqui Zero Absoluto. Então, sem enrolação, vamos ao vídeo. E aí 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 Aqui é o meu cabelo, né, recém passado, pranchado. Mas eu vou mostrar pra vocês aí Quando eu for lavar e deixar ele secando naturalmente Pra vocês verem o resultado final Esse outro eu fiz no cabelo da minha prima E vou mostrar aí pra vocês um pouquinho do resultado no cabelo dela Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar pra mim aí o seu like Que é muito importante E compartilha com as amigas aí essa incrível novidade Um super beijo E até o próximo vídeo E aí E aí E aí E aí